Agradeço desde já a nossa disponibilidade para estar aqui hoje e o carinho com que receberam esta minha obra. Desculpem o tom informal que vou usar e a linguagem é um pouco fantasiosa do imaginário infantil, mas é disso que eu sei falar. Será priso para o precipite? É uma questão que eu deixo para reflexão. Aquilo é guia, as pessoas em geral, quando vêm uma criança de cadeiras de rodas, dizem queres vir à praça a roteiros louco, comer um gelado ou vamos ao italiano? Mas noutras terras não é assim. As pessoas, quando vêm uma criança de cadeira de rodas, ficam sem saber o que dizer e tudo o que lhe ocorre é falar sobre a cadeira de rodas, porque vem o principito e não vem o príncipe. As crianças que chegam a lei guia, as pessoas quando as vêm sem cabelo por estarem a fazer quimioterapia, dizem, que olhos lindos que tens, estás tão crescido, que és, bora lá, vamos dar uma volta no polis. Mas noutras terras não é assim. As pessoas falam com as mães e perguntam, então o seu menino sabe melhor? Ah, a sua vida não tem sido fácil e as crianças ficam a ouvir. Isto, e elas crescem assim. Aqui, além disso, não acontece porque há uma espécie de campo eletromagnético que faz com que os servos das pessoas consigam fazer um photoshop quando vem uma criança sem cabelo e conseguem ver aqueles olhos maravilhosos e aquele sorriso que ela tem. E por isso, ela os acorre convidá-la para uma volta no polis ou comer um gelado. Esta, de facto, é uma história que fala de amor, como disse o meu grande amigo Frazão. É uma história de um menino que tem um sonho, um sonho de ser igual aos outros meninos. E por isso, ele vai fazer uma viagem pelo espaço, onde vê supernovas, cozares, buracos negros. É uma história que fala de compaixão. Não no sentido errado que se dá a compaixão, que é ter venda do outro. Não, porque compaixão não é isso. Compaixão é pôr-nos no lugar do outro para o amar. E, de facto, todos nós nascemos com uma missão no mundo que é amar o outro. E, por isso, este livro fala do amor de mãe, que é um amor inato e também um amor num sentido mais lato. Esta história, o caminho é sempre orientado pelo sonho. Porque, realmente, é pelo sonho que vamos. Mas, será que o Oscar vai atualizar o seu sonho? Deixe-me ler, porque já contámos quase toda a história. E, por isso, este livro fala do amor de mãe, que é um amor de mãe.